Opa, salve família, salve, salve. Mano, já no início do vídeo aí eu quero mandar um salve aí pro menorzinho. Tamo junto, meu mano, pediu o salve aí, tá dado. E um salve também pro Akira. Tamo junto, Akira. Mais uma vez eu vou estar nessa arena M4 aí de novo, só que testando um novo APK aí. Tava procurando um APK que tivesse o efeito de tiro na parede. Aí vocês vão saber onde eu tô atirando, né? Eu encontrei já um aí, só bora. Nesse aqui, nessa data eu já comecei a V5, hein? Então logo, logo vocês vão ter a V5. E ela tá da hora. Nossa, eu nem vi ela. Vou esperar ela vim, porque ela tá no pixel dela. Vou fazer um zigue-zague que eu não sei se ela tá... Tá ali no pixel. O ruim só desse APK aqui é o FPS, né? Que não é igual o do Samp Lauscher. Samp Lauscher, o FPS até que é bom pra gravar. Claro que o FPS dele é melhor, né? Quando você não tá gravando. Não fui, ó. Tá de costa pra mim, dona? Mano, é muito melhor quando tem o efeito de tiro. Dá pra você ver onde a bala tá pegando, velho. E o efeito de samba, então? Olha lá de novo. Ai. Ai, filhão. Tomei. Aí eu mosquê, pô. Com a cara aparecendo ali. Cadê ele? Olha lá a Milene de novo. Ah, tô no pixel dela de novo. Vai, eu vou ficar me pegando pelas costas. Mosque. Ô, ô, ô. Ah, agora eu tô melhor no pixel. Ai, quase crachei. Domane viros. Domane viros. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably won and for the house. Hearing some liminal soul of myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell like this. Olha o que é. A gente... Vai ficar muito louco, cara. Preciso de voo, acho que é assim. de mob, ou pc atrás de mim uma campeão aplicar 3,2 aqui não, pô não morreu toma, agora morre o bom de usar a PK com com o efeito de tiro, é porque você vai saber onde vai o tiro pelo menos porque muitos não usam mod que tem mira pra saber não ficar tirando cadê? Ups, eu vou até ir pra mira dele Ai, costa, filha da f*** cara, eu pego costa vem filhão, vem seco filho da mãe, velho já foi um dois nem digo moto, não bom nunca mais caiu toma, sai fora ai, pra tirar mira, filho da mãe vai filhão, pinta não vai virar aqui no paladão vai virar aqui no paladão, mano fica, por que você vai ver Don't mean that I want you See me in a foreign home when they can start too